Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite pra você. Na próxima terça-feira, eu vou estar fazendo live aqui no canal e vou sortear um Minecraft de Android ou iOS pra uma pessoa. Se você quer saber como fazer parte desse sorteio, é só me seguir lá no Instagram, arroba JillQuaze, tá aparecendo aqui embaixo no vídeo inteiro. Entra lá no Instagram, me segue, vai na publicação e segue o que tá lá pra você poder participar do sorteio. Lembrando, quem for sorteado e não estiver presente na live não vai poder retirar o prêmio e a gente vai sortear outra pessoa. Então já marca aí terça-feira às 19h pra você estar presente lá, curtindo a nossa live que a gente vai estar jogando lá Jurassic Park pra ver se você vai conseguir ganhar uma cópia do Minecraft Bedrock Android ou iOS. Depende do seu celular, beleza? Agora sim, vamos continuar o vídeo. No último episódio de Bedrock Survival, nós fizemos uma nova troca com o Vitor. Agora ele queria oito livros de reparação. Só que ele descobriu que foi a gente que entrou no mundo dele e quebrou a farm de frango. Então nós precisamos ir bem no sapatinho pra não cairmos em nenhuma trepe. Aí você pode abrir o baú que tá aí e pegar os dois. Assim que o diamante tiver ali, eu te dou o restante. E depois disso, nós construímos uma máquina pra fazer concreto. Sim, uma máquina bem simples, bem rápida, mas que vai facilitar e muito nos nossos concretos que temos que fazer para a construção da loja de hoje. E agora eu vou ativar esse botão aqui que vai empurrar esse portão. Vamos ver se vai funcionar. Vai empurrar. Agora vai sair água ali. E beleza, já transformou aqui. Então agora é só a gente ficar aqui e ir quebrando. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Bedrock Survival. Essa série onde a gente joga aqui no Elms com o Vitor, o Matheus, o Foca e o Gabriel criando coisas fantásticas. E hoje nós estamos aqui sobrevoando, bom, a Ilha Cogumelo porque vamos construir a nossa primeira loja. Só que antes disso, eu gostaria de contar algumas coisas que aconteceram pra gente poder construir, de fato, a loja na Ilha Cogumelo. Vamos lá. Conseguimos algumas armaduras aqui com a ajuda da Selisa. Olha só esse aqui. Ainda temos algumas coisinhas pra evoluir, mas esse Elmo já tá com respiração. Proteção, afinidade aquática, inquebrável. Reparação, talvez a gente comece a morrer menos. Proteção, inquebrável, 3 e reparação. Temos aqui proteção 4, inquebrável, 3 e reparação. E a botinha. Só faltou velocidade das almas que depois a gente vai arrumar um jeito de conseguir. E agora estamos full set de Dima, finalmente, com trocas e com aqueles Dimas que a gente encontrou no começo da nossa série. Agora a nossa missão é Netherite, por isso que a empreiteira Quaze já foi atrás de Netherite e o KB falou que daqui a alguns dias tá chegando aqui na nossa casa. E o Kennedy acabou de entrar na frente do vídeo, estragando a gravação, por isso a gente vai ficar olhando aqui para ele, para ele ficar desconfortável. Ó, seguinte, vamos lá. Então estamos juntos aqui reunidos, a equipe Rocket, a empreiteira Quaze, Kennedy, KB e a Celisa, porque juntos agora vamos levar algumas surpresinhas para os nossos youtubers que estão aqui, certo? Certo. Beleza, então é o seguinte, nós vamos fazer um marketing da loja que vamos abrir no próximo sábado, né? E para isso a gente tem que pegar o seguinte, três baús, a gente tem que pegar um pack de cada peixe assado, um livro de reparação para cada um dos youtubers, e etiqueta, e um papel, é isso, um papel para cada um deles. Então é o seguinte, eu não sei qual que é a separação, porque olha só o cara quando ele vem, não, quando ele vem ele resolve, olha, ele está jogando o papo. Vamos fazer o seguinte, olha. O que é isso? Jogaram até, o que é isso? Até o portão, não, acabei, o spoiler acabei. Não, não é só o spoiler acabei. Agora sim, estamos prontos aqui com todos os itens, vamos visitar a Celisa, vai ser a nossa guia. Se vai na frente aí que você conhece o mapa com a palma da sua mão, escolhe a youtuber que a gente vai visitar. Olha lá, eu vou me puxando esses 3 milhantes aqui, como se eu fosse um burro. Olha lá. Ih, não é? Olha, sacanagem. Ou sim, para onde que a gente está indo? Burro vai na frente, né? Nossa. Eu estou preso. Nós vamos, nós estamos matando o buraco. Não é bom seguir ele não, galera. Não, é bom seguir ele não. Então vai, tá solta também. Sabe, eu não vou ser burro de carga dos seus não. Tchau para vocês. Pronto, já deixamos aqui os mimos do deal, um livro de reparação, uma etiqueta, um pack de bacalhau, um pack de salmão e o convite VIP aqui para chamar o Vitor. Então agora vamos para a Ilha Cogumelo para visitar o Gabriel. Finalmente conseguimos chegar depois que o Kennedy ficou 10 dias perdido ali no caminho. Kennedy, você está bem, meu filho? Eu estou sempre bem. É porque eu me perdi um pouco. Me perdiu. Esse aqui é o Kennedy, gente. Olha, que bonitinho. Tá, vamos deixar aqui então o tesouro dele. Aqui o convite especial dele aqui, ó. Vamos colocar aqui para ele. Convite, reparação e os outros itens. Enquanto isso eu vou escrever a placa aqui. Peraí, 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 peraí. Maravilha. Chegamos na casa do Matheus. Olha só que lindo esse presentinho que assim deixou aqui. Será que a gente rouba esse machado ou não rouba esse machado? Rouba esse machado ou não rouba esse machado? Tá bom assim, tá bom. Eu vou... Ah, já está com a espada na mão me olhando. Não está feliz, não. Ai, 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 ai. Trisca no presente dele, não. Ele está vendo? Tá, calma aí, deixa eu... Ai, não deu certo. Nossa senhora. Tá, vamos deixar aqui o nosso convite especial VIP para ele para a nossa loja. Colocar um baúzinho daqui. Os nossos presentes aqui dentro. O convite VIP. Pronto, mais um baú completo entregue. E agora só falta o Foca. E por último, o Foca. Qual que é o melhor lugar que vocês acham aqui nessa ruína ou lá embaixo na base dele? Ah, aqui na ruína. Aqui. Então vamos. No meio. Então vamos. É. Aqui. Vamos colocar o último convite. O salmão. Só falta o bacalhau e a peca. O salmão que eu coloco. Fodiu. Então vai, coloca aí. Separa a briga ali antes. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu acabar de escrever aqui. Deixa eu ver. Olha lá. A treta. Ué. Ué, gente. O que está acontecendo aqui? Briga. Ó. Minha mãe me ensinou. Briga que ganha. É. Briga entre homem. Como é que é? Briga entre casar, se mete a colher. Esqueci. Como é que é? Pincão no caramelo. Ih, ih, ih. Olha. Eu acho que a marrom vai ganhar aí. Pô. Rio Arco. Ah, o caramelo. Ah, o pessoal roubando na cara dura ali. Aqui, cabe. Olha, matou ela. Safado. Olha o Kennedy roubando, gente. Aqui, ó. No flaga. Kennedy roubando itens do foco. Tô falando. Olha só essa escada aqui. É, galera. O Kennedy tava falando uma coisa que é um fato. A gente tem que começar a construir, né? Eu tô bem ansioso pra começar a construir porque, nossa senhora, eu vou nem começar a falar porque senão eu vou me empolgar, vou querer começar. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Eu queria dar uma visitada na loja que o Vitor fez. Vamos ver aqui, olha só. Esse negócio aqui já tá bonito, hein? Já tá bonito. Assim, já tá ali comprando ali, pegando... Olha, do baú duende dela. É uma hacker mesmo. Tem até baú duende. Onde é que você arrumou esse baú duende aí, Cê? Eu faço. Eu achei que você tinha trocado com o duende da Branca de Neve, não? Não, foi o do Jardim. O do Andy é o moho que acha no final do arco-íris. É isso mesmo. Aqui, então, a gente tem aqui, ó, de decoração. Aqui é de decoração. É a farm mesmo, acho que é a farm, né? É a decoração. Ele entra aqui dentro pra farmar. Sem soltar galinha aí, Andy. É, tudo é par. Tudo é par. Olha, já tem o caixa aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar esse livro aqui. Vamos ver. Vitor Frango SD. Casa de Carne Frangos SD. Pagamento ferro. Um pack e dez barras. Tá caro, hein? Pagamento no caixa. Obrigado pela preferência. Servimos bem pra servir sempre. Atenciosamente, Vitor Games SD. E aí, gente? É o seguinte. O que nós temos pra hoje aqui? O que a gente tem? Eu só tenho dez barras de ferro. O que você tem aí, Kennedy? Eu tenho vinte barras de ferro. Olha, rapaz. Você vai levar, então? Ou você não vai levar? Eu vou levar. Depois eu recebo de volta, porque eu sou funcionário. Aí eu recebo de volta e fica no... Elas por elas. E você vai querer comprar também ou não? Deixa eu arredar pra cá. Eu vou comprar também. Olha, você vai comprar quanto? Dez, porque eu sou mão de vaca. Eu também. Eu vou deixar aqui meus... Ferro, você sabe que é um recurso escasso, né? Então eu vou deixar aqui. Dropa. Minha barra de ferro. Eu tô botando ali e você tá tirando. É, eu quero pegar. Eu quero ler. Agora eu dei pergunta. Pronto. Toma aí. Leia aí as regras. Pronto. Ó, já deixamos ali a barra de ferro. Já pegamos nossos um pack de frango aqui. E agora a gente tem que se preocupar com comida a mais. Vocês acabaram de fazer as compras aí. Ó, como é que é? Já é. Só estou arrumando o baú. Porque meu toque não... Tem. Então agora, pessoal, tá na hora da gente correr atrás de todos os corantes e todos os blocos de concreto. E tem a cota que vamos precisar pra fazer a nossa loja. Vamos lá que falta bastante coisa. Nós vamos ter que até ir no Nether pegar quarto também. Uou! A loja que a gente vai fazer precisa de vários recursos. Então eu comecei a pegar concreto e os outros itens e pedi o KB pra pegar o gelo compactado, que a gente vai fazer uma coisinha com eles. Depois, eu comecei a pegar os corantes, já que a gente ia precisar de vários concretos, de cores diferentes, e fui passando os postos de concreto para o KB farmar o concreto enquanto eu corri atrás dos outros itens. E foi aí que eu lembrei que a gente precisava da terracota, que a C, a Celisa, já tinha pego baús e baús pra gente. Nossa, como é bom jogar com essa galera. Sem eles eu tava perdido. Bom, continuamos a fazer mais corantes. Agora também a gente começou a fazer alguns para lã, porque a gente vai precisar de tapetes, né? E a sorte é que eles já tinham feito uma pequena farm de lã pra gente conseguir isso. E faltava só o corante de... o corante barrom, que é feito à base, né, de cacau. Então a gente resolveu, eu e o KB, ir lá no bioma da selva pegar mais cacau. E aí a gente começou uma corrida por cabeça. Foi uma bagunça que a gente começou a ver os papagaios. a gente queria a cabeça deles. Aí depois a gente correu atrás de vários e vários e vários cacaus, né, pra gente conseguir semente infinita e não se preocupar com isso. E, é claro, o KB caçatou, cara, aí começou a correr atrás de todas as cabeças. Inclusive até de jaguatirica, com todos os tipos de mobs que você pensar que a gente via pela frente. Até que ele me chamou e me jogou uma das cabeças amarelas. De papagaio, né? Amarelo, olha só que coisa mais fofa, né? Pena que a gente teve que matar ele. E eu, apaixonado por papagaio, comecei a domesticar alguns pra tentar levar embora. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. A gente achou também um panda. O panda, infelizmente, eu não consegui a cabeça dele. A gente tentou, a gente matou vários e vários e vários pandas, mas não conseguimos. E olha só como que a gente tava com sorte. A gente achou aquela ruína da selva, que tem muitos anos que eu não via ela, também porque eu não jogo tanto na selva, mas não tinha nada demais pra gente levar embora. Mas foi divertido revisitar, já que essa foi uma das primeiras estruturas adicionadas no Minecraft. E na volta pra casa, é claro, eu queria levar os papagaio comigo. Então, eu tomei todos os cuidados do mundo pra não perder de novo os papagaios. Sério. Tomei todos os cuidados do mundo mesmo. Chegando aonde eles morreram a última vez, eu comecei a quebrar e comecei a retirar a lava. E finalmente, conseguimos papagaio, galera. Eu acho que é tipo assim, já é a segunda série que o papagaio morre no meio do caminho. Mas eu e o Capitão Cabeça, nós conseguimos. Junto com várias cabeças. De papagaios, inclusive. Irmãos, olha aqui, ó. Nós temos todas as cores de papagaio, menos o vermelho. E também temos cabeças de ocelote. E, é claro, conseguimos a cabeça de Zonville Village também na nossa aventura. E foi tudo em prol da semente de cacau. Agora sim, vamos finalizar os itens que a gente precisa pra construir a nossa loja. Finalmente, conseguimos pegar todos os itens. Olha só, é só esse aqui que a gente vai precisar. Lógico que não. Tem esse baú aqui lotado também de concreto vermelho, terracota, terracota vermelha, cogumbrilho, pedra luminosa. Tem tudo aqui que a gente vai precisar. Pelo menos, eu acho que não vai faltar nada. Então, agora, a nossa missão é a do KB também. Vou ver se eu chamo o Kennedy, que tá aqui em algum lugar. É levar todos esses itens lá pra onde a gente vai fazer a nossa loja na Ilha Cogumelo. Vamos lá. Aonde? Vou lembrar que eu tenho aqui no banheiro, ali. Eu já volto aí. Isso aí que é, isso aí, isso aí, que é. Isso aí é por causa da empreiteira lá. Eu fui até embora mesmo. Bom, Kennedy, eu e o KB já trouxemos todos os itens pra cá. Tá nesses baús aqui atrás de mim. E agora, tá na hora da gente começar a nossa loja. Finalmente! Fiquem aí com a Time Lapse. Vocês acharam que ia ficar livre de mim, né? Bom, no começo dessa série, quando eu fui convidado, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Porque, sério, é muito chato quando você constrói sempre a mesma coisa. Ou, pelo menos, eu acho muito chato. Então, pra vocês que estão assistindo também, eu comecei a pensar e pesquisar o que eu poderia fazer de uma forma diferente, tá? E numa dessas pesquisas, lá no Pinterest, que eu até já falei dele pra vocês naquele vídeo que eu dou dicas de construção, eu achei um salmão maravilhoso. E como a nossa temática vai ser toda de gelo, né? E o salmão é um peixe que vive em lugares gelados, né? Eu me apaixonei com aquela pixel art e eu nunca tinha mexido com pixel art em toda a minha vida. Só que ele era reto, ele era comum, né? E aí, eu quis fazer algo diferente. Eu peguei como referência, mas eu queria fazer ele curvado, como se ele estivesse ali em um movimento, como se ele estivesse nadando, né? Então, foi um desafio que eu e o Cabeça aceitamos. Nós fomos para o Criativo, antes de fazer essa versão aí, fizemos alguns testes, até a gente achar um modelo que a gente gostasse bastante. E foi um desafio porque é o seguinte, se você usa as mesmas cores de bloco, fica uma construção muito monótoma. Não fica legal. Então, a gente teve que escolher os blocos. É claro que a referência foi muito boa também, mas pegar esses blocos no Survival não foi fácil para a empreiteira Crazy. Pelo contrário. Mas o resultado da construção, cara, ficou fantástico. É lógico, né? É uma coisa diferente que eu nunca fiz em toda a minha vida no Minecraft. Eu nunca mexi com pixel art. Mas foi algo assim, foi uma experiência muito boa ter criado algo completamente diferente daquilo que eu já criei em todo o Minecraft. E eu acho que a graça é exatamente essa. Toda vez você se desafiar a criar alguma coisa que você não sabe se vai ficar bom ou ruim, bom, isso não é o caso, mas que você sabe que pelo menos você tentou e está fazendo uma coisa diferente daquilo que você já fez. Esse mob é o guardião. Você sabia que se o guardião spawnar ou ficar em cima de um bloco de slime, ele começa a quicar e pode ir até 17 blocos de altura? Finalmente acabamos a nossa loja e eu estou muito feliz e satisfeito com o resultado. Doido para mostrar para vocês porque a gente fez, cara, a gente fez umas coisas bem legais ali. e ficou assim. Olha só que coisa mais bacana. Eu achei isso aqui muito legal, sério. A nadadeira ali, a parte ali de cima, a gente caprichou para ficar bem, sei lá, tipo bem real mesmo, o máximo real possível, apesar que é um bloco todo quadrado, né? Olha só essa aqui, as nadadeiras e como vocês podem ver, a noite não fica tudo escuro porque aqui embaixo da lã aqui, a gente está usando o cogubrilho e ali a gente já tem vários clientes novos que estão esperando lá para a abertura da nossa loja e também na parte de cima a gente colocou alguns cogubrilhos para ficar iluminado, cara. E, sério, eu achei isso aqui fantástico. Eu, quando eu comecei a fazer, eu não tinha nenhuma ideia de como que ia ficar. Vou pegar algumas terrinhas aqui para a gente ver a parte de cima, como que ficou. E olha só isso aqui, exatamente aqui em cima a gente colocou os cogubrilhos, a gente usou também para dar aquele destaque a mais ali na altura, né? E aqui também, a mesma coisa. E olha aqui, esqueci o nome certo disso aqui, mas a gente preferiu usar o quartzo, o bloco de quartzo, né? Porque ele é mais branco e aí ia ficar melhor do que o concreto, né? E olha só, essa parte de trás também ficou bem legal e agora está na hora da gente conhecer a parte de dentro, que é lógico, a parte mais legal ainda, né? Aqui em cima, no teto, a gente escolheu esses blocos porque, assim, para simular mesmo dentro de um peixe, né? Aquela coisa meio vermelha, meio cor de salmão mesmo, como se estivesse dentro do peixe e olha só aqui o livro. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a Sushi Mine. Esse é um novo conceito de loja de itens de pesca que você vai adorar. Precisa de ajuda? Coca-Cola está aqui por você no final do corredor. Logo, eu já mostro quem quer o Coca-Cola. Como funciona? Cada item tem um preço diferente que está acima do baú. Caso você queira comprar algo, é só deixar o pagamento no mesmo lugar onde estava o item. A equipe Crazy agradece a sua visita. E aqui a gente tem o inventário, né? Do que tem na loja hoje. Então, aqui, para esse lado a gente tem encantamentos e arcos e mais algumas coisinhas. E para esse lado aqui a gente tem peixes de etiquetas. Eu vou deixar esse lado aqui para o final porque ali tem uma surpresa. Então, aqui, a gente está vendendo aqui concha, um diamante, quatro conchas aqui. Já estou deixando certinho. Caso queira comprar, é só colocar o diamante aqui e pegar a concha certinho. aqui, ó. Uma esmeralda meio pack, né? No caso da Vitória Regia. Esse item aqui ainda está fora de estoque. Nós estamos correndo atrás dele que ele é um pouco mais difícil. Olha, temos livros encantados de reparação. Nove diamantes por livro. Dezoito diamantes por varas. Está achando que se a pessoa pega a vara, ela vai poder pescar os itens, né? Então, a gente tem que vender mais cara a vara. Nove diamantes por arco. Arco, olha só, em quebrável três, chama infinidade, impacto e força. Cinco. Então, é um dos melhores arcos aí. E aqui a gente também vende por cela, ó. Cinco esmeraldas por cela para quem quiser correr atrás dos seus cavalos ou até mesmo usá-la no Nether. Desse lado de cá, a gente tem uma esmeralda por pack de graveto. É muito bom para fazer tocha, várias outras coisas. Se não quiser pegar madeira. Aqui, ó. Um diamante por oito etiquetas, né? Sempre bom. Aqui a gente tem salmão cozido, um diamante por pack, um diamante por dois packs de bacalhau, já que recupera menos. E por último, aqui a gente tem o baiacu, dois diamantes por pack. Olha só, o Coca-Cola aqui, que é o nosso atendente. Eu tenho que agradecer muito ao Kennedy, que ele que foi atrás do Coca-Cola enquanto eu construía. Coca-Cola, atende bem as pessoas aí. Coca-Cola, você manda mensagem. E hoje, nós acabamos de inaugurar. Ai, meu Deus, olha lá, já estou até animado, estamos dando até soco aqui. A nossa primeira loja do Realms. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa loja. Eu gostei bastante. E agora, a gente precisa correr atrás da segunda loja e que vai nos dar também a possibilidade de construir a nossa casa. Nós temos muitos projetos pela frente. Nós vamos construir uma casa gigantesca e não vai ser a nossa casa final, vai ser só a intermediária. Então, eu vejo você na quarta-feira. Um grande abraço. e fui! Tchau, afogado. Espera aí. Espera aí, afogado. Espera aí. Eu vou te matar sem te ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o James Bond, ó. Cadê você? Ai, meu Deus. Pronto. Venham, venham. Nossa loja está aberta. Você pode conseguir os melhores itens. Não encontrou o que queria? Nós aceitamos encomenda. É só você chamar a nossa equipe que a equipe vem aqui te ajudar a conseguir o item que você precisar. Claro, dentro da Farm de Pesca, né?